Este poema é dedicado às crianças de Santomé. As crianças de Santomé sofrem imenso, muitas carências, 60% das crianças sofrem imenso com desnutrição. Está a passar, neste momento de Santomé, está a passar um período muito difícil. Este poema é um poema que foi escrito por uma criança, um poema anónimo que já tem vários anos. Eu vou pedir à Malani para o ver dedicado às crianças de Santomé neste dia especial também. Refugia Poética Juvenil de Santomé e Cris. Amanhã serei homem. Sou criança, mas penso que amanhã serei homem. Um homem que há de ocupar o lugar de outro homem que sai. Ocupar e lutar, 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 mas lutar sem armas. Lutar com paz para viver em paz. Para acabar com a fome, a miséria, a guerra, os maus vícios, o ódio e acabar com todos os sabotadores. Para termos uma terra sã de homens e meninos saudáveis e bons. Uma salva de palmas para as crianças de Santomé. E os votos que naquele maravilhoso país onde eu tive o presente de viver durante 12 anos consiga encontrar o seu futuro, a sua paz social, a sua estabilidade. E os votos que naquele maravilhoso país onde eu tive o presente de viver durante 12 anos Ocupar e lutar com paz para viver durante 12 anos com paz. Música 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 Rapaziada, vá lá, vá lá, um atrás do outro. Vá lá, um atrás do outro. Vá lá, um atrás do outro. Vá lá. Ah, já pode. Ah, outro. 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 A gente trabalhava com bebê. Danilo. Nas costas. Nas costas. Trabalhava com fina de cacau, com chuva. É difícil. Ah, então, e tu estás aí com o teu irmão? É o teu irmão. Ah, que querida. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, está aqui minhas filhinhas aqui. Isso é vizinha, esse lá também, aquele lá também é minha filha. Ah, você é aqui. Aquela que está lá. Ah, que felicidade. Olha, como é que você chama? Aguinalda. Aguinalda. Nasceu aqui na Agostinho Neto? Sim, sim. Aqui. Minha filha. É a sua filha. Sim. Ela que tem 16 filhos. Eu tenho 16 filhos. E... Eu tenho 16 filhos. Você não pode falar que eu tenho 16. Eu tenho 16. Eu tenho 16. Moro 4, ficou com 12. E tem quantos netos? 26 netos, não é? Sim. E você, quantos filhos tem? Eu tenho 13. É que lindo esta. É muito bonito. Ok. Que sorrisos simpáticos. E você já tem filhos também? Sim. Dois rapazes. Ah, dois rapazes. Dois menininhos. Dois menininhos. Aqui é... Ela é que já tem 16 filhos. 16 filhos. 16 filhos e 20 e tal netos. Que alegria. Olha lá a dançar aqui. Vamos lá cantar o Inacional de São Tomé. Cantar o Inacional de São Tomé. É a independência total e luta da dorada. Vindo na luta nacional. Jogamento inteiro, país soberano. De Santo Tomé, em Cristo e do Filho. Merda a mulher. É a cara que está na casa. Que alegria. 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 Viva a paz. Que alegria. Que alegria. Que alegria. Que alegria. Obrigado.